Canal Rian Mix C10, a referência em CDs ao vivo no Pará. A resistência. E no comando, os irmãos referência e impressão no Pará. Vem daí, DJ Gordo. Jato na área! Fala, DJ Dinho, pressão. Nada é hora do bagulho doido, Peruta! Então se segurem. Porque agora é pressão do início ao fim. Vai pra cima, meu animal. Toma dentada. O Dinho, pressão, vai detonar e o DJ Gordo vai agitar. O Dinho, pressão, vai detonar e o DJ Gordo vai agitar. Agora te prepara que o bicho vai pegar. Vai pegar, vai pegar, vai pegar. Tá na hora, Peruta! Toma! O rock tá doido, segura a pressão. Agora todo mundo levanta a mão. Levanta a mão, levanta a mão. Joga a mão! Valor! Vai, golga! O rock tá doido, joga a mão e dá de sal! Joga e dá de sal! Joga! Vai! Você me perder! Tchau, 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 tchau! Três, dois, um, tole! Põe a cozinha pra cima e grita! Pra cima! Babuça! Escreve-se! Labora! Peruta! Japa, gravações de CDs. Vá, moleque doido! Vá, moleque doido! Olha o Pac-Man! Toma! Olha o Super Mario! Olha o Pac-Man! Olha o Super Mario! Vira o meu! Vem, viadinho, ensina essa dancinha! Vem, viadinho, ensina essa dancinha! Vai, o caqueado da pantera cor-de-rosa! Vai, o caqueado da pantera cor-de-rosa! Vai, o caqueado da pantera cor-de-rosa! Quem tem amigo viado, dá um grito bem alto aí! Bem alto aí! Bem alto aí! Quem tem uma amiga, sapatão, dá um grito aí! Quem não tem hora pra chegar em casa, joga a mãozinha pra cima! Joga a mãozinha pra cima! Dá-lhe soquinho pro céu! Soquinho pro céu! Conta comigo! Dois, dois, um, estourinho! Dois, dois, um, estourinho! Isso é o cagueado da plantera com de rosa E a galera joga a música pra cima, acima Bota no treta, novinha, pega a visão Puta daninha, vou chegar boladão Menos de um minuto, vou te levar ao céu Vou te batumar e fazer o outro lado Voltei, caralho! Muito, muito bom dia, meu pão Aqui no baile do Egito O mano vai te devorar Todo tempo, o mano vai te devorar Todo tempo, o mano vai te devorar Tá, 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 tá O que eu vou voltar, jejá, ela foi nisso Ótras, botadas, botadas, não O que puxa meu cabeloюсь e vai Puxa meu cabelo hoje na proposta Puxa meu cabelo nas afinas, ninguém sai É só uma botada na novinha da pachada É só uma botada na novinha da pachada Abogada de hoje é seu dia, a mulher se revela Abogada de hoje é seu dia, a mulher se revela É DJ Meldi Essa é a DJ Meldi produzindo o seu sonzão Ela quer dar pabadeira, ela quer dar pabadeira Ela quer dardling, ela quer dar pabadeira Ela quer dar pabadeira, ela quer dar pabadeira Não existe nada Em nosso caminho Segundo por segundo Sem você viram horas Agora Porque é pra quem espera Eu quero ouvir as mulheres escrituras bem altas Praço da proteia Vão nos aplaudir E não dá pra viver O amor você E aqui Como vou viver As noites de amor Felipe Lopes e a sua esposa Ficou você Então fica aqui Isso é o Anu Bate Pra não parar de dançar Do mirudo E por eu Só dessa música Lembra você Lembra você Lembra você O meu parceiro O Giovanni Tá na área Já faz um tempo Já faz um tempo que eu queria te dizer Já já A gente vai Na nossa segunda apresentação da noite Lá na terra firme Na quadra do Gurtume Que não vem ser o meu status De crocodilo pra galera Será que vacilei Naquele dia que eu me entreguei Eu faço de tudo pra não me lembrar Mas o vizinho Existe estudar Essa canção que me faz chorar E aí Que fudeu Sabe essa música Lembra você E eu Lembra você E eu E fudeu Sabe essa música Lembra você E eu Lembra você E eu Era você Uma das músicas Mais tocadas No repertório Do Gordo Gênio Alô Tom Platinado Olha o sucesso Rolando no Biruta E a mulherada Vai cantar bem alto já Nada que eu Passar dizer Nada que eu Passar a fazer Pra você enxergar Solta a voz Solta a voz Eu te quero aqui Toda dor Que já te fiz Mesmo assim Você nunca Me disse adeus Agora meu amigo Biasi Agora eu sou E o Xereca City Tá aqui ó E se eu te magoei Não é mais assim É com vocês mulherada Dessa vez Não vou Me machucar Tudo que quiser E me recompor Tudo que me faz feliz Toda minha vida Eu esperei Já já tem vida Do rock doido Eternamente O cara aqui Me fazia Me fazia Me amigo particular Me gordudinho Hoje trilhando Carreira solo Tudo que me Sucesso garoto Que papai do céu Te abençoe Você Vamos pra cima Toda minha vida Eu restarei contigo Eternamente E fazer tudo Fica bem Bora A batida Que o bagulho Tá doido Pode avisar todo mundo Que hoje vai rolar Deitada Quem é Coco Vai pro Coco Quem é Quem é Coco Vai pro Coco Quem é Bota nela Bota nela Bota nela Bota nela Bota nela Bota Pressão Pressão A baile A baile vai A baile vai Vai, vai, vai Vai no caqui A cara de brava Que me leva louca Já bateu na minha cara Por causa das vagabunda Ela é fogada E as vezes ela surta Eu tô embora de casa E me mando morar na rua Daquele jeito Pois senti Dar amor a quem não me ama É falha É falha, tô fora Fingi pra me ter na cama Comigo não rola Me deixou na solidão E aí? Mas agora eu tô de boa Tá querendo o meu perdão Não dá mais Vai Eu te amava assim Nem a mínima pra mim Nunca dava tchau Um abraço pra você Me toquei Quero nunca mais nós dois Só cama e depois Sentimento zero Ficha caiu Posso ver Não perder Nem mais um segundo Do meu tempo Com você Acabou, acabou E não sou mais de ninguém Quando tu me der um sorriso Eu te dou um beijo Vai virar tua cabeça Vai perder o medo Vê sentido tocar Toca, 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 toca Aquela noite eu te esperei 11h25 Nada faz sentido Só era dar um toque e me avisar O que pensa que eu sou Fique com ele Tuas paixões Me dividem O que fazer Se tenho que escolher Fala Está tão difícil Esconder não dá não Se escolher amor E amei quando não merecer Precisei acordar Era tudo torrindo Até recordar Que mais um dia se passou E a solidão me sufocou Sonhos com você Isso faz doer Nem imagina o quanto Quero ver você Agora Sei que não posso me apaixonar Nem demonstrar o meu amor Vendi que o nosso amor Nunca aconteceu Isso me confunde Amor Você nega pra você Vai negar pro nosso amor Ou não valeu pra você Yeah Só não nega Pra nós dois E nem tenta Me iludir Enganar Um dia você vai ligar Um dia vai me procurar Um dia você vai saber Vai entender Essa todo mundo conhece Ninguém te amou Diz Um dia vou te esquecer Um dia alguém vai perceber O amor que você dispensou Não deu valor Um dia você vai se arrepender Sai da minha vida agora De uma vez Vai e desaparece Nunca mais quer Solta esse gogô Vai De entender Dessa vez é pra valer E deixa que o sozinho vai Mas não esquece Que um dia eu te amei Como ninguém te amou Não vou negar Sofri demais Quando você me deu fora E aí Pintei Entrei na academia Eu mandei Eu ia voltar por cima E hoje te mostrei Meu novo namorado Pensou Que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Estou dividido Desde que ela voltou Agora Já não sei mais O que é certo Difícil Você me perdeu Toma Eu era uma menina E você não se importava Me achava nova Boba Que não ia dar E agora Miruda Agora Que é se você não para de Agora é do três E você responde Do três Um Dois Três Vai Assim ó Desculpe amor Por te trair Só quero te dizer Que eu já sei Que eu não fui perfeito Não vim saber Se eu mereço Mais uma chance Meu amor Já tentei te esquecer Solta a voz Solta a voz Já se enlouqueci Nem Dinho A maior pressão de aparelhagem Melodias As aventuras De amor e paixão Eu hoje guardo No meu coração Triste eu estou Longe de você Vem de volta Me faz reviver Com os cunhados Tudo começou Aonde eu sou Viu que é o amor Lague de fogo Vem me apaixonar Eu e você A onda e o mar Com os cunhados Gordo e Dinho Pressão É bagulho doido Viu que já vai parar Alain e Alderson Rodrigo e Rafael Totó e Capuçu É que fica cruel Surreal Crocodilo A resistência Mente com muita atenção O que eu vou dizer Você é a razão Do meu viver Desde a primeira vez Que eu te vi Eu logo enlouqueci Foi paixão A primeira pista Tudo que eu quero É viver com você Eu sou capaz de tudo Para não te perder Eu faço mil loucuras Meu amor E em nome desse amor Se preciso for Eu vou até a lua Arranco uma estrela Da imensidão do céu Pois com você Eu quero ter na lua de mel Eu não quero um pouquinho Eu quero tudo, 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 tudo com você Sou capaz de gritar Para todo mundo ouvir E eu te amo E não tô nem aí Olha lá o seu nome O meu no telão Mas que linda Declaração de amor E eu faço Meu bem pra você Tudo isso É só pra você Conhece Mas não vai me negar um beijo Uma, uma Você é tudo que eu desejo E tudo que eu mais almejo É te fazer feliz E ser feliz com você Os Brothers Gordo e Dinho Pressão Os Brothers Gordo e Dinho Pressão Simplicidade, carisma e competência A serviço da sua diversão É emoção e agitação Com os irmãos Gordo e Dinho Pressão Gordo e Dinho Pressão Quando te conheci Logo me apaixonei Não consegui conter meu coração Aos impulsos dessa paixão Que tomou conta do meu ser O segundo consigo te esquecer Te desejo além do prazer Meu amor Sou louco por você Meu amor Sou louco por você Meu amor Me te gostar O meu coração Chama por você Eu preciso tanto te amar Te amar Curtindo a vida do mar O teu beijo me faz sonhar Ao teu lado Eu preciso te visitar E viver só para te amar Te amo meu grande amor Canal Ruliam Mix Canal Ruliam Mix C10 No Youtube É o que eu Que eu Chega de ser envolvido pelo seu olhar Que sabe me empenhar Eu te confesso que sinto atração por alguém Mas só você é o meu bem Porque não acredito Nem eu explico o que Você me dá e o que Como pode querer outro alguém Foi só uma aventura Vou deixar de outro te tocar Foram beijos tamba mais Foi um choque quando eu vi Eu não queria te ferir O pior de tu eu descobri Se pudesses me perdoar Sentimentos 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 você pisou Sentimentos 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 que vou amor Sentimentos É de você que eu preciso Sentimentos você não pisou Sentimentos Os bandos têm Jogados ao vento Manda, banda, 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 Aquele choque eletrizante me apaixonei Conectou meu coração Em sites, internet, home page Seu e-mail me comuniquei Com o senhor que eu sentia Nossa história defendia De você aqui Com o senhor do futuro Desde o nosso amor surgiu Surgiu Tinha impressão Vem pra cá Se liga nesse som Te arrasar DJ Júnior Vidal que vai te transportar Se bloque te chamando para viajar Vem pra cá Se liga nesse som Te arrasar DJ Clay que o veneno vai te transportar Se bloque te chamando para viajar Lembrar daquele amor que te dei Hoje eu guardo Já esqueceu do que te falei É crocodilo Você me deixou só outra vez E não teve dor Eu quero te dizer como estou Não dá mais Eu carrego comigo essa dor Que você deixou Seu nome em meu peito guardei Como uma prova desse amor O som do raio vem do mar Vou te procurar Dizer que é bom te amar E luto por esse amor Nunca mais te deixar livre Amor Quando você passou por mim Me deixou muito feliz Não pude imaginar Que irias me notar Algo diferente eu senti Quando você olhou pra mim Logo eu percebi Que querias me tocar Escute meu grande amor O que sofreu o tempo apagou Esqueci o que passou Quando vi você me olhar É tão difícil controlar Essa vontade louca de te amar Venha me fazer feliz Será que mente o teu olhar Ao te olhar eu descobri O que eu sinto por ti É amor, desejo e paixão É isso tudo no meu coração Escute meu grande amor Escute meu grande amor O que sofreu o tempo apagou Esqueci o que passou Quando vi você me olhar É tão difícil controlar Essa vontade louca de te amar Venha me fazer feliz Tenho muito amor pra dar Banda AR-15 AR-15 Disparando sucesso Oh yeah, yeah, yeah Quando você pensou por mim Eu sei que quando eu ver você Meu coração vai apertar Outra chance não vou te dar Outro amor vou encontrar Calidinho, pressão! Não, não peça outra chance não Não brinque com meu coração Esqueça e vá Não, não quero uma canção de amor Eu quero esquecer a dor Que você deixou DJ André, DJ André Toca uma nossa canção Me siga em maçã Vou lembrar de você Sei que quando eu escutar a sua voz Posso até parar e pensar em nós Mas não vou voltar Não, não é só uma linda canção Que mexe com meu coração Me fazendo outra vez chorar DJ André, DJ André Toca uma nossa canção No siga em maçã Vou lembrar de você Eu sei que quando eu ver você Meu coração vai apertar Outra chance não vou te dar Outro amor vou encontrar DINHA Meus pés não tocam mais o chão Meus olhos não veem a minha direção Da minha boca saem coisas sem sentido Você era o meu farol E hoje estou perdido Sofrimento vem à noite sem dor Somente o sono ameniza minha dor Mas e depois Quando o dia clarear Quero ouvir do teu sorriso Teu olhar Como provar pra não lembrar você E o vento me traz O que eu quero esquecer Entre os soluções do meu choro Eu tento te explicar Os teus braços é o meu lugar Contemplar as estrelas Minha solidão A pedra forte o peito É mais que uma missão Esqueci do meu orgulho Pra você voltar Permaneço sem amor Sem luz Sem luz Gordo e dinho pressão Despertando emoções Na sua vida Primeira vez que o amor Você entrega Que minha vida vai bem E você me entende Que sonho bom Dia no dia No dia Marei a vida inteira Que nenhum outro amor No meu coração Foi tão forte assim Me sinto apaixonado E dessa vez Se queres saber Verás todo o carinho Que sinto por ti Já não sei Que o coração quer dizer Meu coração inocente Um coração que tanto te amou Tu sabes que No mais profundo De minha alma Sinto teu amor Meu amor em ti Não foi uma ilusão Me lembro Vejo o que vivi Porque me curaste Quando estava sofrendo Perdido Com o coração Partido Foi no lava-naves Como um sonho Quero te pedir Que nunca me abandone Tu me abraçaste Quando estava frio E no lava-naves O amor surgiu Amor foi nesse clima Que rolou Teu jeito me fascina Como te desejo Mesmo se tu te vai Sinto o teu carinho Amor no lava-naves O amor surgiu Esse DJ que se destaca E é reconhecido Como um dos melhores DJs Do Pará É ali DJ de novo Pressão Ou não Ou sim Espero que você volte pra mim Sem você vou sofrer Meu corpo seja falta de você Ou não Ou sim Espero que você confie em mim Sem você Não sei viver Mas não tem jeito Você tem que entender Mas eu decidi Vamos voltar Amor Não Eu não quero te ver chorar Você é tudo que eu sonhei Pra mim amor Me diz que eu não vou viver Se te deixar Eu não quero te ver Eu não quero te ver Dá lidinho Pressão Pressão Me perdoa Pra que te perdoar Se você não me vai mudar Vai mudar Desculpa Eu vou te desculpar Se com você Não quero mais ficar Mais ficar Me perdoa Pra que te perdoar Se você não me vai mudar Vai mudar Desculpa Eu vou te desculpar Se com você Não quero mais ficar Mais ficar Se ele se abriu, eu não sou bem, eu te amo, mas eu não queria ainda, quando eu se abriu, a dor é repetida, eu te abriu Não sei dormir, sem ter você, só eu sei como é grande a sua falta, sempre te amei, agora eu sei Todos meus pensamentos são seus, o que eu vou fazer, não quer passar, é focha, aperta o peito e confunde, eu sem você, não sou ninguém Todos meus pensamentos são seus, o que eu vou fazer, minha imagem está só, sofrendo de amor, não dá mais pra viver, é grande a minha dor Dizer que eu amo você, não posso perder, quem eu mais amei, ficar longe de você, não sei Todos meus pensamentos são seus, o que eu sei? Eu sei, sei que vacilei, sei que mereci, mas eu já paguei, vem, vem, deixa de orgulho e vem Todos meus pensamentos são seus, o que eu vou fazer, minha imagem está só, sofrendo de amor, não dá mais pra viver, é grande a sua falta, sempre te abriu Todos meus pensamentos são seus, o que eu vou fazer, minha imagem está só, sofrendo de amor, não dá mais pra viver, é grande a sua falta, sempre te abriu Eu sei, sei que vacilei, sei que mereci, mas eu já paguei, vem, 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 deixa de orgulho e vem, todos meus pensamentos são seus Banda N5 Uma brigada de sucessos Surreal Crocodilo Com eles, Gordo